Então, meu nome é Sebastián e eu vou acompanhar vocês especialmente no que diz respeito à linguagem cinematográfica, a como fazer os vídeos, como escolher em que tamanho de quadro, com que movimento de câmara, com que luz, de que forma narrar, contar essas pequenas histórias, como aproveitar da linguagem cinematográfica para fazer esses vídeos em pro da salvaguarda dos patrimônios dessas comunidades. E para começar, nesse primeiro vídeo, para introduzir, quero dizer que vou falar nos próximos vídeos de muita coisa, um pouco em inglês, um pouco em uma linguagem nova, um pouco assim diferente e complicado, mas o mais importante eu tenho que dizer agora, que tudo o que vou dizer depois, seriam uma espécie de regras, de leis, de padrões, de coisas que vocês não têm que dar muita bola e que vocês podem descumprir, que vocês podem transgredir, que vocês podem fazer de conta que não existem. Vou comentar isso porque existe no mundo cinematográfico, mas vocês vão poder quebrar essas normas, não cumprir essas regras e se divertir fazendo do seu próprio jeito. Eu acredito que o mais importante na hora de fazer um vídeo não são essas normas que a gente manipula e mantém na cabeça, acho que a cabeça não é, de jeito nenhum, o mais importante na hora de fazer um vídeo. Se eu perguntar para vocês o que é o mais importante na hora de fazer um vídeo, tem algumas pessoas que pensam que eu olho por causa do enquadramento ou a cabeça por causa das ideias que vai transmitir, outros pensam que é a câmera e tal, não é nada disso. O meu ponto de vista mais importante para fazer um vídeo é você estar presente de corpo inteiro, não só o olho da cabeça, mas principalmente também além das mãos e os pés, o espírito. E quando eu digo corpo inteiro, incluindo o espírito, é porque no coração tem uma sabedoria que tem a ver com as emoções, que o olho não é o melhor órgão para transmitir essas emoções. A cabeça não é o melhor lugar para produzir, pensar como fazer essas emoções acontecer. E sim o coração. E da mesma forma que uma das coisas mais importantes para fazer um vídeo é seguir seu instinto. Seu instinto não está na cabeça, não está no olho, está na barriga, está no estômago, está no umbigo. Então é preciso que você mantenha seu corpo inteiro acordado, atento a ele ser a ponte para você filmar o que for que seja, mas da melhor forma. Então siga seu instinto, siga sua intenção, chegue com o coração, filme com o coração, que tudo dá muito certo. Esse é o nosso primeiro vídeo para introduzir o que vai vir depois. Depois vão ser coisas complicadas, mas que não são importantes. São palavras técnicas, são palavras um pouco em inglês, palavras da cinematografia, mas o mais importante é seguir seu espírito, seu coração e seu umbigo.